Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Tô trazendo aqui pra vocês mais um episódio de Zelda Ocarina of Time, e no último episódio a gente completou o Tempo do Fogo, eu fiz ele inteiro em um só episódio, foi um surto meu, não sei se eu vou fazer isso outra vez, o vídeo levou umas 40 minutos, quase torrou meu telefone na hora da edição, enfim. Bom, nesse episódio a gente vai fazer os preparativos pro Tempo da Água, a gente não vai iniciar ele logo de cara, a gente ainda vai fazer muitas coisinhas antes de iniciar o Tempo da Água, mas antes de começar os preparativos, a gente vai vir nessa caverninha e quebrar essas pedras cinzas, lembra que eu falei pra vocês uma vez que as bombas não seriam capazes de destruir essas pedras aqui, então. No Tempo do Fogo eu encontrei algo, um item que faz destruir essas pedras. E vamos entrar, vocês já devem saber o que é isso. Grande Fonte da Fada. Exatamente, a gente vai falar com aquela fada mais uma vez, lembrando que cada fonte é uma fada diferente, não é sempre a mesma, eu acho, não tenho certeza. A gente tá aqui com o símbolo da Triforce e a gente vai tocar a melodia da família real. Muito bem, é só a gente ficar aqui em cima e tocar a Zeldas Lullabal. Vem, a minha fada é gigante. É muito bom que toda vez que surge essa fada, o Link tem a mesma reação. Olha a cara dele. Bem-vindo, Link. Eu sou a grande fada da sabedoria. Eu vou elevar seu poder de mágica. Receba-o agora. Ela vai nos dar mais magia e dessa vez a nossa mágica, nosso poder de magia vai aumentar e ficar maior. Sua barra de magia aumentou. Seu poder de mágica foi melhorado. Agora você dobrou o seu poder de mágica. Quando as batalhas o deixarem cansado, volte a me visitar. Olha só como nossa mágica aumentou ali em cima. Agora a gente tem mágica pra caceta. As mágicas vão ser importantes no Templo das Sombras. Só que o Templo das Sombras vem depois do Templo da Água. E ainda vai faltar muitos episódios até a gente chegar nele. O Templo da Água é o próximo tempo que a gente vai precisar fazer, que é considerado pior pela maioria dos fãs de Zelda Ocarina of Time. E por alguma razão da caramba, eu amo, eu adoro o Templo da Água. Eu acho ele incrível, um dos melhores templos que tem. Bom, a gente vai completar mais um coraçãozinho antes de começar o Templo da Água, se é óbvio. Deixa eu ver quantos corações eu tenho de Heart Piece. Deixa eu te dar uma olhada. Nenhum, né? Olha, 52 esculturas. São as canções que a gente pegou ao longo do jogo. Isso aqui são os medalhões, que pegamos o Medalhão da Luz com o Rauro, o Medalhão da Floresta com a Sari. E o Medalhão do Fogo que a gente pegou no último episódio com o da Arunia. Isso aqui são as canções comuns, digamos assim. Essas coloridas aqui que tem verde, vermelho, amarelo, são as canções que nos teleportam. Todas as canções no Zelda são mágicas, mas aquelas coloridas são as que podem nos teleportar até a entrada dos templos. Enfim, pra começar nossos preparativos pro Templo da Água, a gente tem que ir lá no Domínio dos Horas mais uma vez. Como será que ficou o Domínio dos Horas depois de 7 anos? Bom, a gente vai tocar o Minueto da Floresta, nos teleportar pra Floresta, que é um caminho mais rápido pra chegar até o Domínio dos Horas. Vamos lá. Como é que era o Templo da Floresta? Era... Isso. Vai ao Bosque Perdido? Sim! Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou tudo congelado. Vamos ler a plaquinha. Domínio Zora. Exatamente. Bom, a gente vai agora falar com os Reis Zora. Vamos ver como o Reis Zora se encontra depois de sete longos anos. Será que o Reis Zora congelou? É, ele tá congelado, infelizmente. Mas ele não está morto. Oh, meu pai. Vamos ler a plaquinha. Sala do trono do Reis Zora. Suba na plataforma para falar e ouvir as proclamações reais do Reis Zora. Não dá pra conversar com ele porque ele tá congelado. Vamos falar com ele aqui. Nave, você tem alguma coisa pra dizer? Ela não tem nada. Bom, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá naquela parte de trás do domínio dos Zoras. Que é a fonte dos Zoras. Onde ficava o Sr. Jabu Jabu. Vocês lembram do Sr. Jabu Jabu? Que era a melhor dungeon do Link Criança, então. A gente vai até aquela parte de trás. E encontrar algo que vai nos fazer descongelar o Reis Zora. Vamos lá. Fonte dos Zoras. Olha. O Sr. Jabu Jabu não tá aqui, gente. Eu acho que o Sr. Jabu Jabu faleceu depois de sete anos. Oh. Ele era tão carismático. Bom, agora a gente vai ter que passar por essas plataformas de gelo. E entrar numa caverna de gelo. E lá naquele finalzinho vai ter um Heart Piece. Essa parte do jogo é maravilhosa, gente. Eu amo tanto. Agora a gente tem que tomar cuidado. E pular nas plataformas certinho. Esses filhos da puta que ficam me tacando o cu. Ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Pula. É isso. Calma, calma, calma. Eu preciso do Heart Piece. Eu preciso, 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 preciso. Vai, pula. Pule, Link. Pule, Pule, Link. Pule, Link. Vai, agora vem aqui. E vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Você obteve um pedaço de coração. Colete quatro pedaços no total para obter outro coração. Isso aumentará sua vida. Muito bem. No fundo desse lago também vai ter um Heart Piece. Mas pra gente poder pegar esse Heart Piece a gente vai precisar de uma bota de ferro. Que é a Overboot. Calma, 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 calma. Vem. Não. Enfim. Vou ter que subir ali de novo. E a Overboot a gente vai conseguir dentro daquela caverna. E a gente vai entrar nela agora. Peraí. Calma, gente. Que isso? Que violência. Calma. Ai. Aqui. Agora é só ir ali. Pula. Eu odeio esses bichos aqui. Juro pra vocês. Eu detesto eles. Eles são muito chatos. Vai. Ah, não. Não, por favor. Caverna de gelo. Ice cover. Cara, essa parte é muito incrível. Sensacional. Vai cair estalactites do teto. Calma, peraí. Tomar cuidado. Ah lá. Eles machucam o Link. Então tem que tomar cuidado. Aqui vão ter alguns monstros de gelo, ó. Ai. Calma. Tem que tomar cuidado porque eles jogam ar de gelo pra tentar congelar o Link. Ah. Desgraça. Desgraça. É óbvio que isso não ia dar certo, né? É. Não é uma coisa que eu tirar uma pedra dentro de um conc... Uma flecha num concreto. Isso aqui vai destruir ele mais rápido. Ótimo. Aqui dentro também vai ter... Hurt pieces. Pra gente poder pegar uns dois, se não me engano. Dentro dessa caverna vão ter alguns minigames pra gente fazer. Por exemplo. Vocês estão vendo esses roubis prateados? Se a gente pegar todos esses roubis prateados, a gente vai abrir uma porta. Que é aquela ali de cima. Tem que ser rápido. Calma. Opa, o pote é desgraçado, viu? Pode que tenha vida, gente. Vocês já viram isso na vida real? Pode que... Escutulinha vem pra mim, pra mim vem escutulinha. Calma. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Será que se eu entrar aqui funciona? Vem cá. Funciona, funciona. Você destruiu uma escutula de ouro. Obteve um emblema provando o que você fez. Muito bem. Falta só aquela ali de cima. Pote assassino. Não, esse aqui não é pote assassino. Isso aqui é um pote comum. Eu tô cansado de levar dano nesse jogo, gente. Como será que vai ser o episódio onde eu lutarei contra a Ganandorff, que é o episódio final? Eu acho que eu nem sei como vai ser esse episódio, gente. Muito bem. Abrimos uma porta. Corre, Link. Corre, Link. Corre, Link. Corre, Link. Corre. Isso. A trilha sonora dessa caverna. A trilha sonora inteira do jogo é magnífica, né? Tudo é magnífico nesse jogo. Não tem nada nesse jogo que seja ruim. Tudo nele é maravilhoso. Anda, corre. Vai. Isso. Pronto. Eu odeio quando me congelam. Bom, nessa sala aqui, a gente vai pegar... Caralho, não sei como é que isso não aconteceu. Isso aqui são morcegos de gelo. Se eles encostarem em mim, eu congelo. Aquele morcego encostou em mim. Não sei como é que eu não morri. Tem outro aqui, peraí. Vem cá. Vem cá. Isso. Tem mais algum? Não. Destruí. Enfim. Calma. Destruí. Dentro dessa sala, vai ter aqueles fogos azuis. Dá pra guardar eles dentro de um pote. E se eu soltar esse fogo fora do pote, eu posso descongelar esses gelos vermelhos. Vocês estão vendo? Opa. Esse fogo azul não parece natural. Será que pode ser usado pra algo? Sim, nave. Vamos usá-lo para guardar outro pote. Ah. Eu vou ter que descartar minhas fadinhas. Tchau. Foi muito bom. Guardei vocês durante muito tempo. Tem uma aqui comigo que tá comigo com o link desde criança. Era essa aqui. Eu acho que era essa. Enfim. Não, essa aqui. Isso. Enfim. Vou guardar o foguinho dentro do pote. Você pôs um fogo azul dentro de um frasco. Essa chama pode ser usada com esquerda, baixa ou direita. Enfim. Tudo bem. Mais uma aqui vez. Vocês se lembram que o rei Zora tava congelado com fogo... Fogo não. Com gelo vermelho? Então. Esses foguinhos azuis aqui, eles podem descongelar o fogo vermelho. Então a gente vai descongelar o rei Zora usando esse foguinho aqui. Entendeu? Mas antes de fazer isso, a gente vai fazer umas paradas aqui nesse templo. Como pegar a hot piece, que é o principal. Esse baú aqui é... Guarda uma bússola ou mapa. Eu já falei pra vocês que eu não pego bússola e nem mapa. Muito bem. Vamos sair daqui agora, né? Isso mesmo. Espera. Hum. Algo me diz que tinha um hot piece aqui dentro. Dois. Só que eu só tô conseguindo me lembrar de um só agora. Espera aí. É, eu sabia que era mapa ou bússola. Merda. Era por aqui? Eu tô indo atrás do hot piece primeiro, tá, gente? Hot piece é prioridade minha. Oba, era aqui mesmo. Calma. Porra. Ali tem mais cultos ali. Olha aqui meu hot piece. Aquilo ali é... Um baú com uma bússola. E eu não preciso de bússola. Vou pegar aqui. Isso. Vem cá. Vem pro papá. Você obteve um pedaço de coração. Você completou dois pedaços. Com mais dois, você ganhará mais um de coração divino. É... O que você será? Eu acho que vocês vão ouvir. Vamos lá. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 A límpida água reflete o crescimento Agora ouça a serenata da água Para que reflita sobre si mesmo Toque a serenata da água Isso Você aprendeu a serenata da água Link Esse foi o... Eu sabia Nossa, mas eu sabia muito Eu sabia que iria travar Por isso que eu salvei Esta porra Gente, o jogo deu uma travada É a overboot É aquele skate Não, mas aí é bom Eu dou um apelido a essa bota Vai ficar um apelido carinhoso Para a gente Essa daqui é a overboot Aeronboot nem bota de ferro É a overboot Bom, vocês podem ver que o link Ele anda muito devagar com essa bota de ferro E ela serve para alguma coisa A gente entrar dentro da água Olha que bacana, gente Ai, ai Você não pode respirar sob a água Se começar a se afogar Tira as botas Oh, tudo bem, nave Bom, vamos tirar as botas Opa Vem, vem, vem Isso Bom, pegamos a overboot A bota de ferro Aprendemos a serenada da água Que vai nos fazer nos teletransportar Até a Lake Halia Que é em frente ao templo da água Pegamos heart pieces e esculturas Agora a gente vai vir até aqui E vamos afundar no fundo desse lago Para pegar um pedaço de heart piece Que está lá no fundo Olha, na moral Cansei de vocês Na boa Cansei mesmo Que ódio que eu estou de vocês Porra Lá no fundo desse lago Tem um heart piece Não sei se dá para ver A gente vai pegar A bota de ferro E vai mergulhar até lá embaixo Eu não sei se isso vai dar certo Porque a gente pode morrer afogado Porque vai ficar muito tempo debaixo da água Mas Eu Ah não, droga Eu espero que funcione Temos um minuto até pegar o heart piece Vamos lá Rápido, tem que ser rápido Vamos, vamos, vamos Ele está ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai Vou subir o meu coração Vai, agora sobe, meu Deus Vai, sobe, sobe, sobe Vai, querido Vai, 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 vai Por favor, sobe Ah, vai dar tempo sim Por um segundo eu já estava achando que aquele bicho ia conseguir me acertar Enfim, esquece Bom Pegamos as overboots Pegamos os heart piece Agora a gente vai lá descongelar o rei Zora Rei Zora Tudo bom com o senhor Então Eu vim descongelar você, cara Vamos falar com ele Oh, eu voltei à vida Foi você quem me salvou Não fique nervoso Parece que você sentiu dificuldade em respirar debaixo d'água Para mostrar minha gratidão Eu lhe darei esta túnica Com isto você não se afogará na água Você obteve uma túnica Zora Esta roupa de banho é para adultos Não cabe em garotos Vista e você não se afogará Pegamos o rei Zora Nos deu a túnica da água A túnica da água serve para o Link respirar debaixo d'água Outra túnica para o Link dessa vez é uma túnica azul Que ela é linda Para mim é a mais bonita de todas Enfim, gente Eu vou deixar o episódio por aqui A gente vai terminar Meu Deus, gente Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje A gente vai continuar no próximo Eu acho que no próximo episódio A gente vai fazer uma quest Que é a quest da Big Goron Sword Exatamente Que é aquela espada Goron Gigante É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do episódio Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo episódio de Zelda Ocarina of Time Até o próximo vídeo Valeu e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON